Você está no programa Alma Querida, nós estamos voltando e agora temos aqui o e-mail. Permite a divulgação do nome? Não. Eu disse, doutor Donato, por favor, não menciona o meu nome, mas pode me chamar de amiga. Então, amiga. Obrigado. Adoro o seu programa e de todos os programas da TV, também da TV Mundo Maior. Gostaria de saber o que acontece quando uma mulher resolve interromper uma gravidez, mesmo que seja indesejada. O que acontece com a mulher e com a criança e o que isso acarreta na vida espiritual? Pois aconteceu em minha família e sinto que a pessoa que não posso mencionar o nome, perdeu alegria e sofre calada com tudo o que aconteceu. Acredito que posso ajudá-la de alguma forma. Agradeço desde já pela atenção, muita paz e luz. Ah, minha querida amiga, como isto é comum, né? Quando Kardec, na terceira parte do livro dos Espíritos, ele está discutindo com os Espíritos sobre a lei de Deus. Então, está falando sobre a lei natural. E ele pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? Porque a lei dos homens está escrita em códigos. Nós temos a Constituição, temos as outras leis que tem que obedecer a Constituição. Como já dissemos aqui, a lei dos homens tem um dia para começar a vigência. Ela pode ser alterada. Normalmente aparece uma outra lei que diz, fica revogado o artigo tal. Ou se não, acrescenta seu artigo tal, parágrafo tal. E dá uma outra, vai dando mudadas. Até que um dia aparece uma outra lei que diz, aquela outra lei anterior fica revogada. Agora tem uma lei nova. A lei de Deus não. A lei de Deus, ela nasce com você. Nasce com cada ser inteligente. Cada espírito que começa a evoluir, já começa a evoluir com a lei de Deus. Certa feita, eu fiz uma palestra para jovens de 14 a 21 anos. E me perguntava, no dia da palestra, de manhã, enquanto fazia a barba, meu Deus, como é que eu vou falar com essa meninada? Que linguagem eu vou usar para que eles sejam capazes de compreender? Ah, achei. E na hora da palestra eu disse para eles, sabe que vocês são computadores de última geração? Que sai de fábrica com um programa pré-instalado na BIOS. BIOS é a vida do computador. Como se fosse o coração do computador. E o programa que vem na BIOS, vocês não podem alterar. É um programa que roda independentemente da vontade do operador. E qualquer programa que você queira instalar, que contraria o programa que está na BIOS, faz o computador da pau. Faz o computador pifar. Aí você tem que passar um antivírus. E qual é o programa que está na BIOS? Pergunta agora. O programa que está na BIOS do computador, ou seja, no coração do computador. Nós somos esse computador. O programa que está no coração do computador é a lei de Deus. E quais os programas que podem fazer o computador dar pau? Todos aqueles que contrariam a lei de Deus. Que não estão de acordo com a lei de Deus. É como se fosse uma lei que contrariasse a Constituição. Então, qualquer juiz vai dizer, essa lei não vale. Essa lei é inconstitucional. No caso de você querer aplicar isso na sua vida, lá dentro o programinha está na BIOS, ou seja, a lei de Deus na sua consciência vai dizer, esse programa não vale. Esse programa prejudica o computador. E qual é o programa que prejudica o nosso computador? Qualquer ação nossa que contraria a lei de Deus que está na nossa consciência. Ora, a lei de Deus tem uma espécie de artigo básico. Nós podemos dizer que é a lei mãe, a Constituição. Nós estamos nos preparando para escrever um livro a respeito disso. A lei de Deus. E esse artigo básico é amor a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a si mesmo. O resto é consequência. Então, tem outro artigo que diz assim, não faça ao teu semelhante aquilo que você não gostaria que se fizesse a você. Ora, se você está no plano espiritual, é tão difícil no plano espiritual você conseguir uma oportunidade para uma reencarnação. Então, você está lá e programa tudo isso. Surge uma oportunidade com alguém com o qual você tem um relacionamento. É uma mãe e um pai. E você resolve encarnar. Aí, aquela que deve ser, deve vir a ser a sua mãe, fica grávida. E no meio do processo ela diz, é uma gravidez indesejada. Eu não quero. E aí ela aborta. O que ela fez? Rodou um programinha incompatível com o programa da Bios. Ela faz um aborto e aí ela fere a lei de Deus que está na consciência. A lei de Deus. A lei dos homens. A lei dos homens você pode fraudar. Está escrito, não matarás. Mas se você matar alguém e ninguém ficar sabendo, você não vai ser preso. Mas a lei de Deus tem um artiguete que diz assim, nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado. Ai Deus, então não adianta eu querer esconder alguma coisa errada que eu faça. Eu estou sabendo. Deus está sabendo. Portanto, o universo está sabendo. Ainda que as pessoas à sua volta, encarnadas, limitadas pela matéria, não estejam sabendo, o plano espiritual inteiro está sabendo. E o pior de tudo, o plano espiritual inteiro está sabendo, mas aqueles que são de planos superiores, não estão te perseguindo, mas aqueles de planos inferiores, eles vão ser os agentes dessa história de nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado. O André Luiz, quando morre, vai para o plano espiritual, ele passa oito anos no umbral e tem um monte de obsessores andando atrás dele e gritando, suicida, glutão, comilão, beberrão. Ah, tudo aquilo que podia parecer escondido aqui, do lado de lá, a gente começa a ouvir a gritaria logo que morre e entra nas regiões inferiores. Depois, até que você cai em si e você faz exatamente aquilo que está no Evangelho, que é lei. Quem se fizer humilde será exaltado. Quem se exaltar será humilhado. Jesus também diz que quem tem olhos de ver, veja, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quando o André Luiz se faz humilde, depois de oito anos, ele diz assim, está lá no livro, Quando não havia mais em mim o que sofrer. Caído no chão da estrada, com a criança abandonada, com os lábios grudados ao chão, a sugar ainda que fosse uma gota de um líquido para descedentar-me da sede inclemente, chorei e elevei o meu pensamento ao autor da vida e supliquei, tendi piedade de mim. Veja, antes ele gritava, ele também já tinha rezado antes, mas ele gritava dizendo, por que é isso? Quem são esses desgraçados atrás de mim? Se exaltava. Quem se exaltar será humilhado. Aí os obsessores gritavam mais. De repente ele diz, caído no chão da estrada, com a criança abandonada, humilhado. Quem se fizer humilde será exaltado. Aí ele levanta o pensamento ao autor da vida, humilde, e faz uma prece. Cai-lhe dos olhos escamas. Até parece Paulo de Tarso lá em Damasco, né? Depois do passe do Ananias. Cai-lhe dos olhos escamas. E aí ele vê ao lado dele a augusta figura que estava ali serena para ajudá-lo. Era o Clarencio. E ele diz, por que não me ajudaste antes? Onde estavas? E Clarencio diz, eu estava sempre do seu lado, mas você não me via. Ou seja, quando nós contrariamos a lei de Deus, nós não somos capazes de agir segundo a lei de Deus, é como se nós ficássemos cegos. Aliás, na vida do Cristo, cada vez que aparece um caso dele curando um cego, o que está por trás, metaforicamente, é isso. Ele está curando a humanidade. Ele está ensinando a humanidade a ver. Ele está ensinando a humanidade até aquilo que ele está sempre dizendo, quem tem olhos de ver, veja, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, a lei de Deus, minha querida amiga, ela está na nossa consciência. E é por isso que essa sua parente, essa pessoa da sua família, que cometeu aborto, que interrompeu uma gravidez, ela fica infeliz, fica calada. Por quê? Porque ela está se sentindo acusada internamente. O que acontece com ela? Ela fica acusada internamente. Isso com ela. Agora, aquele espírito que estava para encarnar, se não é um espírito relativamente evoluído, e provavelmente não seria, porque senão não seria fruto de uma gravidez indesejada, ele pode se transformar no inimigo dela. Aquele que deveria ser o grande amigo, o grande protetor, um grande ajudador, pode se transformar em inimigo. e que fica ao lado dela procurando uma vingança, porque interrompeu um projeto dele. O que ela pode fazer? Também está na lei. Quem se fizer humilde será exaltado. Em primeiro lugar, ela precisa ter humildade. E depois, se confessados os vossos pecados, eles vos serão perdoados. Ela precisa pedir perdão. Adeus. Não é ela se perdoar, como está na praça aí uma história de auto-perdão, que isso até me faz mal. Eu, Adão Nonato, supra-sumo, perdoa o Adão Nonato porcaria. Isso é mini-esquizofrenia e arrogância. Jesus disse, se confessados os vossos pecados, eles vos serão perdoados. Serão perdoados. Não é você que perdoa. Você perdoou o que os outros fizeram com você. Está no Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, você perdoa os outros, não a você mesmo. Então, o que ela precisa? Primeiro, de humildade. Depois, se confessar os vossos pecados, eles vos serão perdoados. Deus carrega cada um no colo. Como eu gosto de brincar, como se nos carregassem numa mofadinha de veludo, como se fôssemos bichinhos de estimação. É assim que Papai do Céu nos trata. Então, o que ela precisa? Só isso. Dizer, Pai, me ajuda. Eu quero me ressarcir do meu erro. E o que ela vai fazer, minha querida? Ela pode vir a ter um útero endometriótico no futuro e ficar doida para engravidar sem conseguir. Ou se não, pode ter um ovário policístico e ficar doida para liberar um óvulo para ser fecundado sem conseguir. Só vai conseguir produzir tumorzinhos num pau de mais óvulos. Se não faz isso nessa encarnação, faz noutra. Por quê? Porque ela vai ser refém da consequência. Tudo aquilo que semear diz tu mesmo haveria este colher. É a lei de causa e efeito. Mas, há a outra esperança que é o segundo nível. O amor cobra a multidão de pecados. Quem sabe ela pode vir a adotar uma criança? Ou ela pode vir a ser colaboradora de instituições que cuidam de crianças? Ou ela pode se tornar uma enfermeira especializada em neonatalogia na crianças com problemas neonatais e que ficam em UTIs e ela pode cuidar disso? E o terceiro nível conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela pode se transformar em alguém que leve conhecimento a gestantes, ela pode ajudar gestantes a propósito disso. eu fiquei sabendo o meu amigo Dr. Sérgio Filipe foi mencionado na novela que a Globo está levando ao ar e que fala de reencarnação. Então o personagem lá fala do Dr. Sérgio Filipe. O Dr. Sérgio Filipe até pôs este pedaço da novela no site dele da Uni Espírito. Está lá. E o dia desse eu estava assistindo na casa estava assistindo na casa da filha da minha esposa e estava assistindo a novela e aparece uma reunião de grávidas mas estão lá na novela não sei não conheço o enredo mas estava vendo uma reunião de grávidas estavam falando era uma opção de grávidas e alguém pega e fala com as grávidas eu falei que coisa linda imagina se eles pusessem aí aquilo que eu vivo falando que as mães podem já ensinei muitas mães a fazerem isto as mães podem conversar com os filhos que estão no ventre evangelizar os filhos que estão no ventre e está todo um caminho para fazer isso se alguém quiser eu ensino é só entrar em contato todo um caminho para fazer isso e eu brinco dizendo com essa brincadeira de fazer as mães evangelizarem os filhos nascituros na realidade o que eu estou fazendo é que os filhos nascituros evangelizem as mães porque enquanto as mães fazem aquelas práticas de estarem passando vibrações positivas para os filhos através de leituras através de algumas práticas que nós ensinamos enquanto as mães fazem isto elas estão entrando em contato com coisas positivas elas estão entrando em contato com a espiritualidade aconteceu isto com o meu netinho postiço a minha esposa atual com quem eu casei depois do falecimento da Maria Tereza a Maria Tereza a filha ganhou um bebê que está agora com aproximadamente 38 dias e quando o bebê é claro que eu acompanhei a gestação e ensinei para a menina o que ela tinha que fazer com o bebê mudou a cabeça da mãe a mãe ficou completamente diferente em razão das leituras que começou a fazer por causa do filho ou seja o filho evangelizou a mãe antes de nascer enquanto a mãe com aquele pensamento de espiritualidade sempre voltada para o espiritual durante a gestação ela também estava fazendo com que o bebê formasse cada uma das células do seu corpinho que estava em formação através de uma energia positiva de que ele estava cercado as energias dos pais afetam a formação dos filhos vocês já pensaram se isso aparece numa novela da Globo se alguém se um desses médicos lá nessa clínica de repente eles estão ensinando para as mães como é que elas podem fazer para evangelizar os bebês ainda no ventre vamos esperar que Deus nos ajude isso está para acontecer como diz aquela revista o espiritismo está voltando a cena nós vamos fazer mais um intervalo daqui a pouco estaremos de volta o espiritismo o espiritismo o espiritismo Legenda Adriana Zanotto